Eles são todos sem vergonha, meu, tudo bichona. Dá um de macho aí, por fora aí, mas dentro do banheiro lá fica olhando os bagulho dos caras lá, ó. Encontra um fortão agora, gay, o que que cê faz? Deus o livre, eu meto pau na cara dele. Cê bate no cara? Gasto ele. É mesmo? O quê? Entre você e o fortão, quem mais? Ah, o que ganha é eu. Você? Ó amigo, tudo bom? Inclusive tá passando um fortão aqui. Também sou gay, qual o problema? Você é gay assumido, Marcelo? Assumido, qual o problema? E você continua com a mesma opinião aí, amigo? Que opinião? Que opinião que cê falou que todos os amigos, todos os caras fortões são gays? Não, não falei nada não. Querendo colocar palavras na minha boca, não falei nada não. Querendo colocar o que na sua boca? Palavra na minha boca. Não tô querendo colocar nada na sua boca não. Porra? Nada na tua boca. Senhor, não falei nada não, meu, o que é isso? Não tem nada contra ninguém não. Não tem nada contra os gays não, meu. É doido, hein? Eu sou gay aí, qual o problema? Não tem nada contra os gays não, meu. É doido, hein? O que é isso? Não, não. Gay pra mim é tudo irmão, tudo igual, tudo tranquilo. Mas não foi isso que cê falou, não? Não, não falei nada não, meu, o que é isso? Cê é doido, né? Não, rapaz. Olha o meu tamanho, é o teu. Não, eu respeito os gays, mas é doido, né? Não, eu respeito os gays, mas é doido, né? Claro, é doido. É doido.